As coisas vulgares que há na vida Não deixam-me saudar Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes As coisas vulgares que há na vida Não deixam-me saudar Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes Eu não posso esquecer E eu passei